Mãe, deixa eu ir na vacina de ursinho, por favor. Júlia, você sabe que a gente nunca pega nada, que isso aí é só pra roubar o dinheiro da gente. Mãe, dessa vez eu vou pegar. Tudo bem, Júlia, mas se você não pegar, não é pra chorar. Tá bom, minha filha. Aqui, ó. Obrigada. Gente, ela vai tentar aqui. E não é pra chorar, viu, Júlia? Ué, e a nota não caiu. Ixi, tá dobrada, tá dobrada, vai. É o outro? Não, foi, foi. Foi. Vai lá, Júlia. Se não pegar, não é pra chorar. Ah, sei lá, pegar qualquer um, sabe? Esse trem nunca dá certo, gente. Essas máquinas é só pra roubar. Você já conseguiu pegar alguma coisa nessa máquina? Pode. Ninguém consegue, tá vendo? Não, não dá mais dinheiro. Eu não vou te dar mais dinheiro. Não, por favor. Não, Júlia. Ninguém nunca consegue pegar, eu já te falei. Depois você fica aí, ó, toda frustrada, toda triste, não quer desistir. Pior, essas máquinas ainda venciam a pessoa. Ficar colocando dinheiro toda a vida aí pra perder dinheiro. Vamos embora. Vamos, Davi, vamos embora. Ninguém vai pegar nada aqui, não. Tchau.